Após o crime, Poliana diz que vai para a escola e apoia a família para também seguir em frente. Ruth comenta com os sobrinhos que Francisco, policial que conheceu no Ceará, vem para São Paulo para vê-la. Tani encontra com Violeta. Gleice e Branca reformam o CLL. Poliana e João reencontram os amigos. Eric faz as pazes com João. No laboratório, Sarah diz a Otto que Pinóquio foi um herói. Mas Otto declara que não vai ligá-lo, porque foi ele que colocou a família em perigo. João pergunta a Poliana se eles vão retomar o namoro. Sarah comenta com Otto que Pinóquio só queria uma família e pede para dar uma chance. As crianças do Magabelô falam para Gael decidir entre o canal ou o futebol. Jeff expressa a Brenda que deseja dar um passo a mais na relação. André aponta a Raquel que não quer viajar e quer terminar a faculdade. Raquel diz que vai fazer um mochilão sozinha e comenta a possibilidade de término. Celeste e Luca conversam sobre Tânia. Luca está preocupado. A polícia invade a Luca Fortec e cerca Luca.